A maioria dos trabalhos que eu faço acho que está muito conectado com a vida. Meu nome é Rivani Neuenschwander, eu sou uma artista brasileira, nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais, mas resido atualmente em São Paulo. Trabalho com vários meios diferentes, entre eles pintura, escultura, cinema, instalação, fotografia e algumas ações que não são propriamente performance, mas que tentam agregar atores diferentes em diferentes campos. Procuro entender as questões psíquicas que atravessam nosso tempo e também nosso entendimento sobre política e sobre as implicações disso no tecido social. O nome do medo foi um projeto que eu comecei em 2015. Na verdade, eu estava muito envolvida com a psicanálise. O trabalho, basicamente, era com uma turma de crianças de 5 a 7, 5 a 9 anos, para trabalhar a questão do medo e da ambiguidade que existe no medo. O medo pode ser uma coisa que tanto te assusta, te afeta e te deixa paralisado, mas também te protege. Então, existe uma ambiguidade no medo de onde eu resolvi trabalhar com capas, que também trouxesse essa questão ambígua da capa, que pode ser uma coisa que te protege, mas também pode trazer a carga do super-herói. Para trabalhar o medo, a gente tem que ter uma coisa lúdica. Eu aprendi isso muito com os filhos, quando eles eram crianças, como que você usa do lúdico e da brincadeira para resolver um monte de conflito. E eu vejo um pouco que, quando mais a gente vai crescendo e mais cargas de medo vão se acumulando, menos a gente tende a ser mais lúdico, a questão da arte vai se dissolvendo, a gente vai se endurecendo, talvez até se apelando um pouco mais para a religião e já não questionando mais e nem se aprofundando nas escolhas, nas implicações. A partir de fotografias da internet, das manifestações, eu pego, por exemplo, um cartaz que esteja escrito, sei lá, Seremos a Resistência, e eu apago o resto todo e deixo a palavra Resistência. Na verdade, a ideia é de que as pessoas coloquem na roupa e construam o seu protesto pessoal. Talvez seja uma maneira de tentar despertar nas pessoas a implicação política dos atos cotidianos da vida. Então, são trabalhos também muito simples, não são... É costura, é uma máquina de costura, é um bordado, é uma placa pintada, é um papel dobrado, não são... Nem é caro, para dizer a verdade, assim. A democracia no Brasil está sob risco real de colapso. O risco que a gente corre em termos ambientais, de toda sorte de assuntos. A reviravolta de Gaia começa de uma maneira muito orgânica, que parte de uma aflição generalizada, mas acho que é importante também todos prestarem atenção no futuro da floresta amazônica, que está implicada diretamente com a questão climática que a gente vai enfrentar. Já estamos enfrentando e vamos enfrentar mais. O ponto de partida foi fazer alguma ação que trouxesse para a discussão a questão do marco temporal. É uma questão jurídica complexa, mas é um argumento jurídico, inconstitucional e que está atrelado diretamente à questão da demarcação das terras indígenas no Brasil. Claro que a pauta indígena no Brasil está diretamente associada com a pauta ambiental. É um projeto grande que envolve a colaboração de muitas pessoas. Tem resultado em diversos formatos, sendo que um deles foi um filme que eu fiz em parceria com a Mariana Lacerda, que chama Eu Sou Marara. Então, eu acho que é importante tratar dessas questões como o medo, o ressentimento e a raiva, porque são sentimentos que podem ser facilmente manipulados e canalizados para um lado muito perigoso e destrutivo. É o que a gente está vendo agora aqui no Brasil e no mundo com a ascensão da extrema-direita. Então, eu acho que é fundamental elaborar o passado para que o mesmo não volte a nos assombrar, como é o caso da ditadura militar no Brasil. Na verdade, até antes, nossa história colonial foi de tamanha violência que suas marcas permanecem entranhadas na nossa subjetividade e nos nossos corpos até nos dias de hoje. Nessas horas, eu acho que a gente tem que pensar um pouco no que os indígenas nos falam o tempo inteiro, o fim do mundo. Para eles, já chegou a 500 anos atrás. Então, eu acho que é a gente se conscientizar e lutar junto e entender que essa luta é de todo mundo, de todos os movimentos sociais e de todo mundo junto lutando. A CIDADE NO BRASIL The First World The First World The Second World